Olá amigos, está começando mais um vídeo aqui na Central dos Videntes. Vou trazer para vocês previsões novas e impactantes do nosso querido Vidente Carlinhos. Vou deixar o canal dele na descrição e o contato aparecerá durante o vídeo para quem quiser agendar uma consulta. Eu peço que assistam até o final que essas previsões estão impactantes. Roda o vídeo do Carlinhos. Bom dia povo de Deus, bom dia você aqui do Facebook, eu sou o Carlinhos Vidente, bom dia. Passando para dar um recadinho para vocês aí de Portugal, passando para dar um toque para vocês aí da Itália. Vocês lembram que há uma, duas semanas atrás, de duas semanas para cá eu venho comentando que eu vi um terremoto em Portugal. E eu ainda brinquei assim, não gente, o pessoal deve estar falando, esse cara está ficando doido. Terremoto em Portugal? É isso mesmo. Graças a Deus que não houve nada demais, mas lá em Portugal realmente sim foi atingido por um pequeno terremoto. Graças a Deus que não foi nada mais, mas assustou o pessoal lá, viu? Atenção, povo português. Vocês lembram que semana retrasada? Lila Lima, você lembra que eu falei, Lila? A Lila Lima, gente, para quem não sabe, é uma portuguesa, está lá em Portugal, está maravilhosa. Lucélia Batista, querido, Lucélia. Está linda, hein? Parabéns. Então, aqui, está vendo aqui, olha lá. A Lila Lima diz, hoje houve um você, acertou. A Lila, para quem não sabe, gente, é uma portuguesa que está lá em Portugal. E ela me segue, me acompanha em todas as redes sociais, a quem eu gosto muito dessa portuguesa, viu? Maravilhosa, tá bom? Quero mandar um abraço para essa Lila Lima maravilhosa portuguesa. E todos os portugueses e portuguesas aí de Portugal, eu amo vocês. No Brasil, aonde tiver um português, eu amo vocês. No mundo, né? Atenção, aí semana passada eu estava comentando, retrasada. Eu venho comentando, da semana atrasada para cá, que eu via um terremoto acontecendo em Portugal e na Itália. Inclusive, na Itália, a qualquer momento. No Japão, a mesma coisa. Só que no Japão, será uma coisa mais consistente. É um terremoto de muito impacto, que vai atingir, tem outros países próximos do Japão. Está entendendo? Então, como a China, enfim, pedaços da China vai ser muito atingida também. Mas não tão quanto o Japão. Então, só para vocês entenderem o que eu quero dizer com isso. Relacionado a Portugal, quando eu comentei, tinha gente na paz, eu comentei no Sarra. Isso é bobo, rapaz. Terremoto no Portugal? Falei, pois é, eu vejo um terremoto no Portugal. E realmente aconteceu. Graças a Deus. Que não foi nada grave. Graças a Deus. Mas deixou o povo meio assustado. Já sabe que terremoto não é só em alguns lugares. Pode vir aonde quiser. Está entendendo? E é fim. Não tem lugar certo para ter terremoto hoje. Ou para acontecer tragédia. Está entendendo? Você não está vendo São Paulo, como está sendo acabando o interior de São Paulo, se acabando lá com o fogo? Então, é assim por diante. Então, gente, é só para vocês entenderem. Quero lembrar vocês. Tem gente aqui do outro lado da página, perguntando. Carlinho, como é que eu faço para falar contigo? Vou passar os telefones de contato. É 11-933-83-1962. 11-933-83-1962. 11-933-83-1962. Ou 44-991-51-1837. 44-991-51-1837. Esse é o telefone de Carlinhos Vidente. Vamos supor que você tem uma casa que você não consegue vender por nada. Você já colocou isso aí em várias imobiliárias. As melhores imobiliárias. Aliás, quero mandar um abraço para uma amiga minha. Para aliás. Não uma só, não. Para várias. Quero mandar um abraço para o meu amigo Marcos, que é presidente da rede hoteleira de São Paulo e de alguns lugares do Brasil. Lá de São Paulo. Quero mandar um abraço. Um abraço para uma amiga minha, que está vendendo um hotel e um caminhão no Paraná. Não vou falar o nome da cidade. Tá bom? E que Deus venha abençoar a senhora. Em qualquer momento, você está entregando o seu hotel aí. E vai estar sossegadinha da Silva. Tá? Vendendo esse caminhão que você tem para vender. Que Deus vai te vender. Neide Silva, querida. Bom dia, amiga. Bom dia, Neide Silva. Olha que roupa de festa junina. É. Está indo dançar um carimbó. Oh, meu Deus do céu. Está entendendo? Então, quero passar para vocês uma coisa. Hoje, eu vou estar centrado nas consultas. Hoje, às 18 horas, até meia-noite de hoje, segunda-feira, eu vou estar fazendo fechamento. O que é fechamento? Fechamento e desbloqueio. Você que tem trabalhos com carimbidente, hoje eu reforço o seu trabalho. E esses que estão entrando hoje, entre amanhã e depois, a gente vai estar fazendo um fechamento hoje. Para abrir seus caminhos na vida amorosa, financeira, profissional. Você que tem medo de ir em avião. Você que tem medo de subir apartamento, elevador. Você que tem medo de ficar em altura. Você que tem um carro na sua casa e você não diria esse carro. Você que quer tirar sua carta e não consegue. Você é aquela pessoa que tem um filho ou uma filha. Ou até mesmo você que está entrando em depressão dentro da tua casa. Você não consegue ter mais alegria dentro do seu lar. Você olha para o teu marido ou para alguém que mora contigo. Você não está feliz. Ou vice-versa. Você é uma pessoa que tem uma terra para vender, que não vende nunca. Um apartamento, casa, não consegue vender. Hoje eu estarei fazendo esse tipo de serviço. Então preste atenção. Hoje eu estarei fazendo esse tipo de trabalho. Você é candidato em uma cidade? Carlinhos, eu queria uma forcinha. Marisa Gomes, querida. Tudo bem, Marisa? Carlinhos, eu sou candidato ou candidata vereadora. Ou alguma coisa em algum estado. Eu preciso da sua ajuda. Ou se eu precisei de um vídeo meu, alguma coisa, entre em contato comigo que eu vou te ajudar. Está entendendo? Os telefones eu vou passar já já. A Lila Lima está falando que você acertou mesmo. Lá em Portugal, gente. Eu comentei que em Portugal ia ter um terremoto. E comentei que também vai ter lá na Itália. Na Itália, numa cidade antiga da Itália. Onde, não sei, aquelas coisas que nem na Bahia. Eu até falei assim na época ainda. Eu não sei como é que fala quando as coisas são muito antigas. Porque eles não podem pintar, não podem fazer nada. Isso não é Itália. E que em Portugal também ia sofrer com um terremoto. Mas que não ia ser nada muito grave. E, graças a Deus, aconteceu hoje, no Portugal. Essa madrugada. Ou é dia, não sei explicar direito. E, graças a Deus, não foi nada muito pesado. Mas é coisa para os portugueses pôr o bigode de moe ficar ligeiro. Porque onde vem o pequeno, o grande aparece também. Então, enfim. O pesado vem na Colômbia. Olha só. O pesado vem na Colômbia, no Chile. No Japão será o maior de todos. Tá? Marca bem o que eu estou falando para vocês. Então, gente. É assim. Marca bem essa live. Grava bem essa live para vocês terem como mostrar depois. Entendeu? Então, é isso. E para falar para vocês... Carlinhos, como é que eu falo para falar contigo? Para eu fazer uma consulta com você. Quem ligarem agora, as primeiras 20 pessoas que ligarem agora... Nós temos, acho que 25 ou 30 vagas para hoje. Eu fiz assim. Porque o dia de hoje eu tirei para fazer só os trabalhos daquelas pessoas que ligaram. Aqui, ó. A Inês aqui perguntando aqui. Eu acho que a Inês está torcendo para ter um terremoto ferrado lá no Japão. Não é possível. Então, para vocês entenderam. Hoje, para vocês que fizeram um serviço, mandaram fazer um serviço para vocês de 15 dias, 20 dias atrás. Hoje nós estamos reforçando para todo mundo. Até 20 dias atrás. Reforçando para todo mundo. Até para o meu amigo, até para o meu amigo, minha querida, no Código 51, lá do Rio Grande do Sul. Que são alguns, não estou certo para vocês aí que estou falando. Meu querido agrônimo, aí do Rio Grande do Sul, a sua esposa. Tá bom? Você sabe do que eu estou falando. Vou estar reforçando hoje a situação do filho aí, tá bom? Para vocês. A minha amiga, dona do hotel no Paraná, também está me abrindo porta para o seu filho, tá? E o dono do caminhão. E abrindo para o seu hotel. Para você que tem chaca, quer vender, não consegue vender. Já colocou nas melhores imobiliárias, não consegue vender. Entre em contato com o Carlinho Vidente. Você vai fazer a doação de cestas básicas e a gente faz o serviço para você. Você me dou a cesta e eu faço do meu jeito e mando as fotos para você ver em vídeo como foi feito para você o serviço. Vocês entenderam como é que funciona ou não? Carlinho, eu sou candidato a alguma coisa no Paraná. Não adianta a senhora me ligar para saber do seu prefeito. Não adianta você me ligar para saber do seu vereador. Quem tem que ligar é seu próprio vereador. Se ele quiser falar comigo, vai ser ele. Porque aí fazer aquela palavra, usar com o pinto dos outros é fácil, não é verdade? E assim não funciona. Entendeu o que eu quero dizer? Então mande o cara próprio ligar e aí ele vai fazer a doação de uma cesta básica. Vou fazer a consulta para ele e vou orientar. Se ele quiser me ajudar, eu vou ajudar ele na campanha dele de qualquer lugar do Brasil, aonde estiver. Faça o vídeo, faça o vídeo e mando para vocês postarem aí na cidade. Tá? A Marisa Gomes, eu quero hoje. Marca o telefone aí, Marisa Gomes. Ô, Maria Piohenta. A meu amigo está aqui também, ó. A Marisa e Martins também estão aqui. Deixa eu ver essa mulher de azul aqui que falou que eu quero também, essa Piohenta. Passou rasgando ela aqui, quer ver? Está lá embaixo, não é nem para ver mais. Não dá nem para voltar mais. Ó, o telefone de contato para quem quiser fazer consulta comigo hoje, você vai pagar uma cesta, você vai ligar no instituto, no escritório, pagar uma cesta no número de R$850, você vai fazer o quê? Gente, como é que eu faço? Vocês vão passar para o seu telefone, aonde compra o alimento, você vai estar ligando no qualquer atacadão, lá de Londrina ou aqui de Cambé, lá de Londrina ou aqui de Cambé, e você pode mandar entregar na Rua Caigangues, no 192 Jardim Tupi Cambé, Praná. Rua Caigangues, número 192 Jardim Tupi Cambé, Praná. O telefone é 11-933-83-1962, ou 44-99-151-1837, 44-99-151-1837, 44-99-151-1837, 44-99-151-1837. Vou te dar uma consulta e virar você de fundo para cima, falar do teu lado amoroso, financeiro, profissional, negócio. Por que que sua vida não anda? Carlinhos, Viviane, Giarola, ô Viviane, minha querida. Olha só onde eu derrubo a pessoa, deixa a pessoa triste, presta atenção, gente, presta atenção. Viviane, bom dia, Carlinhos, fala sobre minha saúde, arrumei um novo namorado. Ele vai ficar comigo? Não. Não vale um tostão de fumo ruim. Vou te dizer nada mais, só fez mulher sofrer por aí. É isso mesmo que você está ouvindo, Viviane. Comigo é assim, Viviane, Giarola, isso aí, você só vai se vir de comes e bebes. Ou seja, de montaria, e você já basta o que você já passou na vida. Jovem, bonita, maravilhosa, um puta loiraço, cara pra cacete. Gasta um dinheiro na Ana Palmar com beleza, com tranqueira desse. Pode falar que eu falei, não tem um rapreso, tá bom? Porque nenhuma das pessoas que ele teve na vida, ele fez feliz. Só fez as mulheres se lascar. Então, eu falo na cara e acabou. Eu sou o Carlinhos Vidente, Viviane, querida. Carlinhos, como é que eu faço? Aqui o Adão Menezes. Adão Menezes está perguntando aqui. Carlinhos, por que eu não consigo ser feliz num amor? Qual é a mulher que quer um homem que bebe? Que bebe cachaça, chega em casa, bebe, fica mais no boteco do que ainda em casa. Ou nos barzinhos jogando sinuca. Homem que mexe com o jogo, que fica pendurado no jogo 24 horas. É dominou, é baralho. Enquanto isso, a mulher está em casa, lavando, passando. Ele chega fedido, não toma banho. É o que aconteceu contigo. Talvez agora, dessa vez, depois de 12 anos de casado, como você mesmo disse. Depois de 12 anos de casado, como você mesmo disse. Se você não aprendeu, não vai aprender nunca mais. O homem só aprende a dar valor à mulher quando ele está sozinho. Ele começa a porver a panela no fogo, não ter coragem de fazer comida, dormir com fome. É assim que funciona. Roupa para lavar. Então é assim que funciona. Entendeu? Tem um Ricardo Ribamã. Ribamã. Que confronto. O cara é um saco, viu? Tá? Viu, Marisa? Marisa, passei o telefone aí para você. Viu, querido? Marisa Gomes, querida. Tá entendendo? E vou deixar bem claro. Você entende uma coisa. Quando o seu marido estiver saindo dentro da sua casa e ele bota, tem um Ricardo Ribamã. Ribamã. Lá de Curitiba, de... Olha lá. Ele é... Ricardo Rabadã. Rabadã. Lá do... Da... De Brasília. Esse cara não se toca, meu. Estou ao vivo. Entendeu, gente? Então, quando alguém pisar em você, por qualquer vida amorosa, não aceita o homem pisar em você. Não aceita o homem bater em você. Mulher não foi feita para apanhar de homem. Mulher foi feita para tratar de um carinho e amor. Tá? Não deixe ninguém pisar, fazer de você instrumento de pisaria. Tá? A saiba te valorizar. Olha a outra aqui, bonita, maravilhosa. A Roseli Bortoli. Tá aqui, maravilhosa. Tá? Uma baita mulher. Mas a vida é uma gangoa de águas e baixos. E tem tudo para brilhar. Esse ano será muito bem para você, viu? Viu, menina? Sandra Oliveira, querida. Meu bebê é muito... É inferno. É um inferno. Aqui. Bom dia, Carlinhos. Infelizmente, sou mineira de São João... Hã? Bom dia. Bom dia. Bom dia feliz, semana. Sou de mineira. Sou mineira de São João Nepomuceno. Um abraço para você, mineira. Ô, Gilda. Pioieta. Tudo bem contigo, Gilda Pioieta? Vanda Helena, querida. Bom dia, Carlinhos. Diz para mim, justiça. Sai logo. Para ficar cegado, sai logo. Viu, Vanda? Maria de Jesus Pinto da Silva. Eu coloquei o Maria de Jesus e o Pinto também. Não tem nada a ver com o Pinto, meu. Do céu. Lucie Melo. Adoro suas mensagens, Carlinhos. Muito obrigado, amiga. Te amo. Um beijo no seu coração, viu? Lucie. 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 Luciene Melo. É isso mesmo. Ah, calma. Não tira sarro não, que eu sou fraco na leitura, viu? É isso mesmo. Nilce Baron. Bom dia. Tudo bem? Fala de mim. Você colocou o dado de nascimento? Não. Não colocou. Juliana Aparecida, querida. Oh, Ju, tudo bem contigo? Marinês Correia, querida. Oh, Marinês. Que Deus te abençoe. Você tem um dia maravilhoso. Cláudia Nascimento. Bom dia. Oh, Claudinha. Tudo bem contigo? Que Deus venha te abençoar, menina. Onde você estiver. O Caetano Brito me fez lembrar agora de um... Eu tenho um doutor que trabalha comigo, chamado doutor Caetano. Coitado do infeliz que eu coloco a mão nele, que eu coloco, ponho o Caetano pra cima dele. Caetano, não. Tudo bem contigo? Caetano, parabéns. Eu trabalho com uma entidade. O nome dele é Caetano. Tá bom? Fortíssimo, fortíssimo, fortíssimo. É líder dos guias espirituais meu. Chama-se doutor Caetano. Doutor Caetano, doutor Paulo, doutor Freita, doutor Ferrari. E assim por diante. Olha, vou falar pra vocês. Marinheiro, pai Jacó, enfim. Aonde você estiver, que Deus venha abençoar vocês. Oh, meu Deus do céu. Claudinha. Oh, Claudinha. Aonde você estiver em nome de Jesus. Bom dia. Bom dia, família. Bom dia, seu Calim Vidente. Vinícius Menezes, meu querido. Maria Silva. Mônica Oliveira. Ô, Mônica Oliveira. Chiquinho Oliveira. Bom dia, Carlinhos. Gostaria de saber sobre minha vida financeira. Num momento, você está capengando. Vivendo de aparência. Cheiroso, 24 horas. Gosto de andar bem arrumado. Escapeta desse homem. Isso passa do outro lado da rua, pergunto das alunas de lá de cá. É, cheiroso. Você anda na moda, todo... Na moda. Mas tem algo aí que não está funcionando. Deixa eu tirar meu boné. Oh, chiquinho. Chiquinho. Está ruim, hein? Olha, minha pestana caiu. Olha aqui, olha. Está devagar. Eu não sei falar sobrancelha. Eu sei falar pestana. Chiquinho, presta atenção, Chiquinho. Olha aqui, meu filho. Está fraco, 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 fraco. Você olha no menino, está marcando 6,5. Essa terceira perna precisa melhorar, Chiquinho, meu querido. Cuida de você, menino. Está entendendo? Qualquer coisa me liga que eu vou te ajudar. Abrir suas portas no financeiro. Tá? Mas é um cara muito gente fina, tá? Maravilhoso, Chiquinho. Gente boa. Pai de família gigante. Um homem de um coração gigante, sabe? É marido, é mãe, é pai, é guerreiro. Mas está vivendo um momento de aparência. Tem como cuidar? Tem. Por causa de um bloqueio que tem não ser, Chiquinho. Existe um bloqueio que não ser. É que não dá para falar detalhes por aqui. Aí eu tenho que entrar em detalhes. A Izete Maria está... Oh, rapaz, está aqui. Izete Mariana Cardorim. Está aqui também. É loira, bonitona. Só precisa fechar a boca para perder uns quilinhos e melhorar as coisas. Eliete Alves. Oh, Eliete. É lá da Bahia, Eliete. Um beijo para todo o povo baiano. Ah, deixa eu mandar um recado para vocês, baiano. Pode falar. Doutor Caetano está mandando dar um recado para a Drica Miranda. Drica Miranda, é. E meu querido Binho, maravilhoso Binho e Drica Miranda. Drica Miranda, ela é vereadora em Salvador, mas não é isso que eu quero dizer, não. Eu quero dizer para o povo baiano, vai ter um pedacinho aí da Bahia que vai existir um terremoto leve. Silvani, Bauman. Oh, Silvani, tudo bem, querido? Está linda, bonitona, vai. Silvani está lindona, loirona. Quero mandar um abraço para vocês aí de Salvador, região. Tem uma parte mais agréstica aí da Bahia, que vai ter um terremotozinho. Não é um terremoto que vai ser diretamente da Bahia. Ele vem em outro país e deve dar uma sacudida aí em Salvador, tá? Mais próximo à água, eu vejo aí um terremoto leve. Olha só aí, gente, olha para vocês verem como é que é as coisas. Um terremoto leve aí em Salvador, região de Salvador, ou mais afastado um pouquinho. Eu vejo, semana retrasada, passada, quem assistiu essa live via o Flamentano de Portugal, que eu via um terremoto em Portugal leve, ainda falei ainda, um terremoto leve, mas que assustar. E outro terremoto na Itália. Eu falei, na Itália, tá? Que deve estar acontecendo por aí. Mas o mais pesado mesmo, eu vejo na Colômbia, tá? Na Colômbia, eu vejo em Equador. Olha só, estão falando para mim aqui, ó. Colômbia, Equador, no Chile e no Japão. Serão os lugares que serão mais atingidos, tá? Infelizmente, é o que eu vejo. É o que eu tenho que falar para o povo. Eu amo vocês, tá? Vocês não precisam ver em mim, não. Janete Garcia, minha querida Janetinha. Tudo bem com você, menina? Janetinha é o meu nome para ela. Janetinha, rapaz. Não pode ser Janetinha, porque é diminutivo. Janetão. Janetão é uma maravilhosa. A Lucimelo diz que te amo. Obrigado. Obrigado. Adoro suas mensagens. Obrigado, Lucinete Maria de Jesus Pinto da Silva. Obrigado pelo carinho, viu? Ah, quem tá aqui também? Essa pioienta. Joana Silva, pendências na justiça. Você vai sacudir a poeira, vai dar a volta por cima. Para Deus, nada é impossível. Bom, 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 bom dia. Vocês estão levantando agora. Bom dia, você que tá no trabalho. Dalvinha Santos, minha querida Dalvinha. Tudo bem contigo, Dalvinha? Eu sou Carlinhos e Dente. Gente, compartilha essa live. Compartilha essa live, que vocês vão ver essas previsões que eu fiz agora. Para quando acontecer que não vai demorar, que nem foi em Portugal. Quem compartilhou aquela live lá em Portugal, que eu falei semana passada e retrasada, já viu que eu não tô mentindo. A Lila Lima é uma seguidora portuguesa que tá lá em Portugal nesse momento. Lila, o dia que eu for, eu quero ir na sua quinta, Lila Lima. Lila Lima comprou uma quinta. Quinta, gente, lá em Portugal, se não me engano, é uma chacra, tá? Ou é sítio, uma coisa assim. É uma quinta, quer ser uma quinta. Então, eu quero ir na sua quinta, aí, viu, Lila Lima. Querida. Portuguesa maravilhosa, eu amo você, viu? Pioienta. Adriana Eloy, minha querida Adriana. Eu acredito em suas previsões, Carlinhos. Quem ganha para prefeito, pode pagar consulta que eu falo dele pra você. Sem problema nenhum. Quem fala, você pode mandar que eu falo. Qualquer um de vocês, tá? Eu vou comentar de política, engrandecer, dar nome pra cidadão. Não tô dizendo que é o seu caso. As pessoas gravam lá. Tá meu nome, 5,9. Ah, quem ganha eleição aqui? Não veio um kit de alimento pra dar pra quem precisa, rapaz. Aqui eu trabalho com um alimento. Você quer falar comigo? Quer fazer uma consulta comigo? Compre uma cesta básica. Liga agora nesse telefone aqui, ó. Eu vou virar você de fundo pra cima. Vida amorosa, financeira, profissional, negócio. Vou contar tudo. Quem quiser fazer uma doação no meu instituto, Vou passar pra vocês. Olha o telefone de contato. Pra quem quer fazer a consulta comigo. É o Zul, se alguém te chamar e não entra, que eu só falo pro vídeo chamada. É 11-933-83-1962. 11-933-83-1962. Ou 44-99151-1837. 44-99151-1837. Eu sou Carlinhos Vidente. E vou passar de novo o outro número. O 11 é o 933-83-1962. Eu sou Carlinhos Vidente. Meu transferente de transborda. Gente, são 14 mil ligações um dia. Tá? Aparecido um beijo no seu coração. Vinícius Menezes, meu querido. Jocely Oliveira. Ô, Célia. Terezinha Martedal, minha querida Terezinha. Terezinha. Rosa Chá. Terezinha Martedal. Tchau. 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 Me escuta. Me escuta. Que neste momento, essa live vai ter que ir lá em cima. E vocês compartilhem essa live. Que vai ser muito positiva para a senhora, para o senhor. A você que está desesperado com parente internado. Você que tem alguém com leito de hospital. Você que neste momento ficou sabendo que você tem um problema sério, como eu fiquei sabendo de mim. Um caso muito mais grave, enfim. Mas é a palavra do homem quanto a palavra de Deus. Então eu vou mostrar para vocês já, aonde eu me seguro e aonde eu posso ajudar, não tem como mostrar tudo, porque na verdade na verdade vocês vão ver já já, então preste atenção você que tem um problema, uma enfermidade você que está devendo até o cabelo do sovaco no bom sentido você que está vivendo um momento que nem eu sei o tempo está passando e você não consegue chegar a lugar nenhum desanimado com o problema você é comerciante, está desanimado com o seu comércio, você que está misturando sua vida amorosa com o comércio, com o dinheiro com o negócio, você que está completamente perdido ou perdida na vida financeira, você que está em queda livre, vou fazer uma oração pra você já já e vou mostrar pra vocês você gosta de alguém e não é correspondido você está comendo pão com de amassouro na sua casa, parece que nada está bom pra você, eu vou mostrar pra você onde está a minha fé vamos preparando aí gente pode preparar vocês aí aqui está você que está em desespero a senhora que está em desespero a senhora que acha que está tudo acabado na vida de vocês a vocês que acham que está tudo acabado na vida de vocês você acha que Deus não existe eu posso falar pra você que Deus existe, pra mim eu vivo de vitórias vitórias até do mais inimigo o mais esperto na minha vida ele só leva a queda comigo porque Deus ele está comigo Deus não ajuda quem tenta atrapalhar a vida dos outros Deus não ajuda a pessoa que quer tirar o que é dos outros sem a pessoa às vezes nem ter então pra você que está do outro lado a você que está vivendo um momento desse momento de tristeza de angústia a sua fé está fraca você tem um negócio pra acontecer na sua vida um dinheiro pra receber você está em desespero você está pedindo socorro aqui está nossa senhora do perpétuo socorro há quantas vezes coloquei meu joelho de pé pra agradecer a nossa senhora do perpétuo socorro para agradecer a nossa senhora aparecida as vitórias que ela tem me dado seja na justiça seja na terra seja no coração porque a gente a gente só vive de vitória quando a gente é verdadeiro a vitória só ocorre na vida da gente se você tem um probleminha e esse probleminha é um você não pode ter que querer pagar cinco você não pode pagar cinco se o seu problema é um você não pode ninguém tem o direito de pegar cinco de alguém se esse alguém só tem um pra poder pegar eu vivo de vitória e eu estou vivendo de vitória cada dia que passa porque quando você é uma pessoa que tem um patamar lá em cima na vida isso é pra todos vocês que estão do outro lado quando você tem um patamar de vida gigante na sua vida que não seja gigante mas que seja um patamar de vida em que você pode resolver os problemas e é um problema que tranquiliza pra você tudo bem mas quando alguém tem um e quer buscar cinco e mesmo você não ter nenhum um pra se resolver mas a pessoa quer cinco aí o homem da terra aquele lá de cima mesmo que o homem da terra mete a caneta em cima de você o homem lá em cima fala não tem que ser o um e não o cinco não pode ser cinco se é não pode ser cinco se você tem um não pode ser seis se você só tem um não pode você querer enriquecer nas costas das pessoas se você só tem um então vamos ficar com um porque senão fica sem nada então é assim que funciona e eu tenho aqui que agradecer mais uma vitória a nossa senhora do perpétuo socorro aqui você que está do outro lado e agora em desespero você tem um comércio fechando você quer abrir um comércio pra você e não consegue tudo que você vem fazer de um tempo pra cá não dá certo nada que você faz está dando certo na sua vida acredite pede a nossa senhora do perpétuo socorro que ela vai te socorrer você que está sendo ameaçado você que está correndo risco de vida às vezes até por injustidade injusto porque hoje o inimigo é o próprio amigo pessoas que comem dentro da tua casa ou comeu dentro da tua casa hoje pra estar usando o mal pra te ferrar é assim eu soube lidar muito com esse tipo de gente perdi muito com esse tipo de gente que comia no mesmo prato e hoje uso de tudo enquanto é malefício pra tentar desgraçar sua vida de um jeito ou do outro mas existe aquele Deus vivo então hoje está aqui estou aqui apresentando pra vocês nossa senhora do perpétuo socorro que protege esse povo que está aí essas pessoas que tem um problema na garganta essa pessoa que tem um problema de saúde essa pessoa que está vivendo um momento de martírio de sofrimento de angústia essa pessoa que está sendo julgada ou vai ser julgada por alguma coisa que às vezes nem deve essa pessoa que neste momento está comendo pão com de armação na vida um coração pensando nem fazer loucura se matar ou matar mais alguém ou tirar alguém da vida ou tirar a própria vida que a senhora esteja nessa família nossa senhora do perpétuo socorro olha por essas pessoas que neste momento está passando por um problema de saúde muito difícil nossa senhora do perpétuo socorro socorra essa família que está desempregada essa pessoa que está sendo despejada essa pessoa que infelizmente o médico diagnosticou como a mim também um problema que pra muitos não tem cura mas pro senhor Deus e pra senhora tem poder ajude essa família que neste momento que não tem um galão de arroz pra comer ajuda essa pessoa que está desempregada olha por essa pessoa que neste momento está comendo pão com de armação na vida o senhor é Deus a senhora é poder nossa senhora do perpétuo socorro ajude essa pessoa que está precisando de ajuda nesse momento nossa senhora do perpétuo socorro ajuda essa pessoa que está em desespero nossa senhora do perpétuo socorro abre caminho pra essa pessoa que neste momento está precisando da sua ajuda um problema na perna nos ossos na garganta nos pés essa pessoa que neste momento está comendo o pão de armação na vida essa pessoa que tem desespero apanha todo dia do seu marido ou vice-versa olha por essa pessoa que neste momento está perto de perder a vida por pessoas que só querem o mal dessa pessoa olha por essa pessoa que não consegue dormir nossa senhora do perpétuo socorro rogue benção nas famílias olha por essa pessoa que está perdendo tudo o que tem por injustiça pelo homem da terra mas não deixe o homem o homem de Deus o nosso pai Deus poderoso e a senhora nossa senhora do perpétuo socorro ilumina essa família que neste momento está indo para a rua despejada essa pessoa que neste momento foi desempregada que a senhora possa encaminhar a benção nessa família na saúde na garganta no pé nos ossos no fígado no rim na próstata no coração na alma no sangue aonde houver essa enfermidade meu Deus olha por essa família nossa senhora do perpétuo socorro a senhora pode fazer milagre cure essa família liberta essa família que está em desespero neste momento em nome do Espírito Santo amém aqui está a imagem de nossa senhora de nossa senhora de Fátima a nossa senhora de Fátima a nossa senhora nossa senhora de Fátima não está aqui deu até um branco em mim agora a Santa Rita de Cássia aqui está aqui a imagem de Santa Rita de Cássia em quem eu confio muito que me ajudou que várias vezes eu quando estava entubado eu via ela passando pra lá pra cá pra lá pra cá irmã Dulce tá quantas e quantas vezes e eu me agarrei eu estou aqui com a imagem de Santa Rita de Cássia 56 dias entubado eu estou me arrepiando gente 56 dias entubado quase morri 14 paradas cardíacas hoje respiro e todo mundo sabe através daquele galão de oxigênio que eu tenho dentro de casa que todos os dias conforme eu forço demais aqui pra pedir ajuda pra levar comida na mesa dessas pessoas que estão passando fome que infelizmente existe muito no Brasil enquanto muitos políticos aí hoje estão acordando agora depois de 4 anos pra vir atrás de você o Instituto SOS Carlinho nunca fechou a porta pra vocês mesmo comigo internado a minha equipe continuava a fazer continuava a fazer as alimentações e ainda vai ajudando as pessoas com os pães hoje eu estou aqui com Santa Rita de Cássia protetora que ajuda que abre porta que derruba paredes derruba bloqueio na sua vida se você tiver fé Santa Rita de Cássia protetora Santa Rita de Cássia pra aqueles que tem fé pode acreditar nisso abaste Deus Pai busque Santa Rita de Cássia que vai te ajudar faça seu pedido pra vida amorosa faça seu pedido pra vida financeira faça seu pedido pro saúde faça sua clemência pra aquele parente seu clame pro aquele parente seu que se encontra na enfermidade conte pra sua família o que você está passando nesse momento Santa Rita de Cássia vai te abençoar vai abrir porta pra você você que neste momento não consegue enxergar mais porta você que está completamente perdido ou perdida você que neste momento está perdendo o seu marido ai eu perdi estou morrendo porque se ele for eu vou perder minha casa se ele for eu vou perder minha empresa se ele for eu vou perder vai pra outra mulher o que tem de ser seu é seu o que tem de bater na sua porta vai bater ninguém vai tirar pede a Santa Rita de Cássia a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro que você vai conseguir seus objetivos pede a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro a Santa Rita de Cássia que você vai conseguir seus objetivos as suas portas vai abrir então breve eu vou abrir pra vocês gente pra vocês que moram em qualquer lugar do Brasil a você que vem de fora do Brasil a gente vai estar fazendo aqui um reservatório aonde vocês vão poder visitar o Carlinho Vidente aqui em Cambé vocês vão poder pegar a excursão e vir até mim e junto nós vamos poder fazer oração muito pesada pra ajudar vocês pra ajudar essas pessoas que mais precisam através de vocês vamos arrecadar mais alimentos aqui em Cambé pra que nós possamos ajudar as pessoas que mais precisam você vai poder chegar de qualquer lugar do Brasil ou do mundo fazer seus pedidos e eu tenho certeza com a fé que eu tenho em Deus com a fé que eu tenho em Nossa Senhora Aparecida a Santa Rita de Cássia Santa Isabel Santa Luzia São Miguel Arcanjo que também está aqui presente São Miguel Arcanjo que também está aqui presente que me carregava quando eu estava é verdade não estou inventando não quando eu estava entubado me carregava assim me pegava assim como se fosse um passarinho me levava nos lugares em que eu tinha vontade de chegar por tudo que é mais sagrado está aqui São Miguel Arcanjo pede com fé tenha fé que você vai conseguir 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 e vou dizer ainda mais olha ali ó aqui eu tenho muita fé também dá uma olhada a Nossa Senhora Aparecida a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Santa Rita de Cássia que está ali ó Santa Rita de Cássia o nosso Deus maravilhoso Maria então preste bem atenção está aí ó pra todo mundo ver são eles que eu tenho muita fé e é neles que eu busco toda a minha esperança de poder viver mais é neles que eu busco toda a minha esperança de ser feliz é neles que eu busco a fé em Deus é neles que eu levanto de manhã eu não sei levantar se eu não pedir orar pedir a Deus dá benção a minha mãe que já se foi dá benção a Deus a Nossa Senhora Aparecida a Nossa Senhora de Fátima a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro a Santa Rita de Cássia Santa Isabel Santa Luzia breve vocês vão poder estar visitando o Carlinhos Vidente nós vamos poder fazer um dia inteiro de especulação espiritual é nós buscar Deus aonde você não tenha fé você vai buscar e você vai conseguir aonde você vai levantar sua cabeça que eu tenho certeza que nós somos falhos eu não sou o verdadeiro certo eu não sou o certo verdadeiro a única coisa que é certo verdadeiro 100% é Deus eu tenho erro nas previsões eu também tenho acerto mais acerto do que erro eu tenho a fé em Deus e estou vivo estive morto e hoje estou vivo e se você acredita em Deus diz amém 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 socorro Nossa Senhora do Perpétuo socorro socorro a Santa Rita de Cássia socorro a Nossa Senhora Aparecida São Miguel Arcanjo socorro a Santa Rita de Cássia socorro nos socorre aonde vocês estiverem Jesus vai abençoar vocês e Santa Rita de Cássia São Miguel Arcanjo Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora de Fátima Nossa Senhora do Perpétuo socorro que está aqui do nosso lado a São Miguel Arcanjo aonde vocês estiverem fé em Deus que todos esses santos vão abrir porta pra vocês a partir de hoje que vocês tenham um domingo abençoado que Deus possa abrir carinho caminho na vida de vocês aonde tiver o ódio a tristeza a fome que a comida chegue se você morar em qualquer lugar do Brasil e tiver precisando de comida o Carlinhos Vidente não tem dinheiro de verdade mas eu tenho um instituto o Instituto SOS Carlinhos que muita gente acha que é meu é só uma meia dúzia são pessoas que são hipócritas é só puxar na internet você vê lá que é um instituto sem fins lucrativos aonde tudo entra com nota e sai com nota você pode fazer sua doação de qualquer lugar do Brasil ou se você tiver interesse fazer uma consulta comigo Carlinhos vai fazer uma consulta com você virar você de fundo pra cima sem você falar nada duvida amorosa financeira profissional negócio se precisar algum tipo de situação para te rodar meu telefone de contato é 11933-831962 11933-831962 11933-831962 ou 44 99151 1837 44 99151 1837 44 99151 1837 é o telefone que você falar com Carlinhos Vidente lhe prometo se eu te der eu consigo se você não gostar eu falo para o Sérgio devolver o valor da cesta para vocês que Deus me abençoar vocês que Deus me dar luz para vocês aonde vocês estiverem eu sou Carlinhos Vidente amo vocês e vocês fazem parte da minha vida que a paz de Deus esteja na vida de vocês um bom domingo que a semana comece cheia de amor cheia de alegria para vocês aonde vocês estiverem que Papai do Céu possa abençoar vocês em nome de Jesus que esse domingo seja um domingo de muitas alegrias de muita paz e que vocês venham conseguir todos os objetivos de vocês aonde vocês estiverem amém 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 Senhor Jesus amém eu tenho certeza que você gostou não fecha esse vídeo a única coisa que eu vou te pedir é deixe seu like inscreva-se aqui no canal compartilhe esse vídeo com seus amigos acesse aí o canal do Vidente Carlinhos e até mais tchau tchau